Olá pessoal, vamos novamente de volta ao canal, hoje vamos falar aí do Mó 75, 76 e 77, mas antes disso, se inscreva no canal, ajude aí o canal a crescer, compartilhe com os amigos, ative o sininho de notificação para você ficar sabendo por dentro dos assuntos, tudo bem? Bom gente, vamos lá, então do Mó 75, 76 e 77, vamos falar sobre igualdade, então um dos conceitos mais simples da matemática é a igualdade, assim como a equivalência, nas primeiras operações que se aprende na escola, o sinal de igualdade já é utilizado. No estudo da álgebra, não é diferente, sendo muito comum seu uso para estabelecer igualdade entre setenças, pois, dessa forma, é possível realizar alguns cálculos que identificam o valor numérico de uma incógnita, nome dado a um valor desconhecido, em uma igualdade, chamada de equação, que mostraremos em detalhes ainda neste capítulo. Antes, entretanto, verificaremos o princípio básico de igualdade na matemática. Há muito tempo, o ser humano faz uso de comparações, principalmente no que se refere a medidas. No caso de medidas de massa, por muito tempo, utilizou-se a balança de dois pratos, sendo ainda usada em alguns lugares. Seu princípio de funcionamento é relativamente simples, em um de seus pratos coloca-se a massa e se deseja ferir, por exemplo, batatas. No outro prato, coloca-se gradativamente pesos com massas já conhecidas, até que o equilíbrio ocorra. No exemplo a seguir, como os pratos da balança estão em equilíbrio, podemos verificar que a massa da batata colocada no prato 1 é equivalente a 2 kg no prato 2. Então, temos aí, a massa da batata ficou no mesmo peso que a massa da balança de pesos, 1 kg mais 1 kg e 2 kg. Como ficaram iguais, a balança ficou igual, nem uma ficou mais pesada que a outra, então significa que a batata também pesa 2 kg. Então, o modelo simples de balança de dois pratos, mostrando o equilíbrio entre 2 kg de batata e 2 kg de peso de metal. Bom, em relação à figura anterior, se chamarmos de M1 a massa contida no prato 1 e de M2 a massa contida no prato 2, podemos escrever M1 igual a M2. O símbolo de igualdade, igual, indica a equivalência entre duas sentenças. Consta que o sinal de igualdade foi criado pelo matemático inglês Robert, recorde em 1557, para indicar uma igualdade entre sentenças. Sua intenção foi simplificar a escrita da expressão, é igual a e criar uma simbologia que pudesse ser utilizada e compreendida em diversas línguas. Há exemplos do que se faz no estudo da álgebra, questionado sobre o que eu teria motivado a criar símbolos. Robert teria dito, porém, muitas vezes, use no trabalho um par de paralelas ou retos gêmeos de um comprimento assim, igual, porque duas coisas não podem ser iguais. Ainda sobre essa igualdade, devemos considerar que a expressão criada à esquerda do sinal de igualdade é chamada de primeiro membro. A expressão escrita à direita do sinal de igualdade é chamada de segundo membro. Então, temos um exemplo. 2 mais 5, antes da igualdade, primeiro membro. 3 mais 4, depois da igualdade, segundo membro. Existem três propriedades relacionadas ao estudo de igualdade. Acompanhe, né? Propriedade reflexiva. Para qualquer número A, temos A igual a A. 7 igual a 7, menos 1,5 igual a menos 1,2 igual a menos 1,2, né? Propriedade simétrica. Para qualquer número A e B, temos que, se A igual a B, então B igual a A. Então, temos aí 5 mais 3 igual a 8, né? E 8 é igual a 5 mais 3, ok? A letra B, 2 vezes 3 menos 0 é igual a 6. Então, 0 é a mesma coisa que 2 vezes 3 menos 0, né? Então, ele só trocou de lugar, ok? Mas é a mesma coisa. Propriedade transitiva. Para qualquer número A, B e C, temos que, se A igual a B e B igual a C, então A igual a C, né? Exemplo, 2 mais 4 é igual a 6 e 6 é a mesma coisa que 5 mais 1. Então, posso dizer que 2 mais 4 é igual a 5 mais 1, né? Que vai dar 6 em ambos os lados, né? B, se A igual a 5 e B e 5 igual a B, então A igual a B, né? Então, A igual a 5 e 5 igual a B, então A igual a B, ok? Bem simples, né, gente? Essa aqui, se você não preste atenção, até se confunde, né? A igual a 5. E se 5 é igual a B, então o A vai ser B, então B vai ser A, né? A igual a B. Essas propriedades, apesar de parecerem simples, são muito importantes, né? Dentro do estudo da igualdade. Compreendê-las com clareza, poderá auxiliar no estudo seguinte sobre fórmulas e equações. Continuando, temos aí, né? Igualdade e sentença. Destacamos no estudo das igualdades dois tipos de sentença, né? Sentença fechada. É uma sentença que não depende do valor atribuído às letras variáveis para ser verdadeira. Particularmente, para as sentenças fechadas que exprimam igualdade, temos o seguinte exemplo, ó. 5 mais 6 é igual a 11. 12 menos 8, né, é igual a 3 mais 1, né? Então, é chamada de sentença fechada. Sentença aberta é uma sentença que depende do valor atribuído às variáveis para ser verdadeira, né? Particularmente, para as sentenças abertas que exprimam igualdade, temos o seguinte exemplo, ó. x mais 12 é igual a 25, 3x mais 5 é igual a 2, 5 menos 6. Então, toda vez que você ver uma equação que tem letra dentro da equação, é chamada de sentença aberta. Quando não tem letra, é chamada de sentença fechada. Ok? Observação. A sentença matemática pode ainda exprimir relações de desigualdade, pertinência e etc. Exemplo. Sentença fechada. 2 mais 3 é menor que 7, né? Lê-se 2 mais 3 é menor que 7. 8 é diferente de 9. Lê-se 8 é diferente de 9. Sentença aberta, né? x mais 3 é maior ou igual a 9, né? Lê-se x mais 3 é maior ou igual a 9, né? y menos 7 é diferente de 11. Lê-se y menos 7 é diferente de 11. Nem sempre uma sentença expressa, expressa, nem sempre uma sentença expressa é uma verdade. No caso das sentenças fechadas, para verificar se representa uma verdade, devemos efetuar as expressões em cada membro, para saber se os valores obtidos são, de fato, equivalentes. Veja como exemplo, como é possível verificar se a sentença fechada a seguir expressa uma verdade. Então, 6 mais 9 vezes 6 é igual a 70, né? Menos 2 vezes 5. Efetuamos as expressões de cada membro até obter seu valor numérico final, né? Então, vamos ter aí 60 igual a 60, né? Se você resolver cada membro. Verificamos que a igualdade obtida a 60 igual a 60 é, de fato, verdadeira, certo? Agora, vejamos esta outra sentença fechada. 8 ao quadrado menos, entre parênteses, 9 menos 6, vezes parênteses, é igual a 7 vezes 3 ao quadrado. Vamos verificar se essa igualdade expressa é uma sentença verdadeira, efetuando as expressões em cada um dos seus membros, né? Então, resolvendo o que está no primeiro membro e resolvendo o que está no segundo membro, chega aí a 61 igual a 63, né? Isso é um absurdo, que não são iguais. Logo, a sentença dada é falsa. Nesse caso, é correto escrevermos a sentença como 8 ao quadrado menos 9 menos 6 é diferente de 7 vezes 3 ao quadrado, ok? Então, a gente usa aí o sinal de diferença. Quando uma sentença é aberta, isso significa que as letras estão representando valores desconhecidos. Nesse caso, podemos encontrar sentenças desconhecidas, como equação, inequação, fórmulas, entre outras. Ao longo do capítulo, ajudaremos algumas delas, sendo outras apresentadas em capítulos posteriores. Dadas uma sentença aberta, podemos verificar para um dado o valor atribuído, a letra, né? Se a sentença continua verdadeira. Veja dois exemplos, né? Verificar para x igual a 6, se a sentença a seguir é verdadeira, né? Então, 3x mais 9 é igual a 5x menos 3, né? Aí, nós temos aí, considerando o valor dado para x, substituímos na sentença e efetuamos as expressões numéricas resultantes, né? Então, 3x mais 9 é igual a 5x menos 3. Então, 3 vezes 6 mais 9 é igual a 5 vezes 6 menos 3, né? Então, a gente atribuiu um valor para x, só que esse valor que eu atribuí para x, tanto no primeiro membro, ele tem que ser mesmo que o segundo membro, né? Então, nós chegamos resolvendo aí, né? Quando ele atribuiu o valor para x, que é 6, vai dar 27 de um lado e 27 do outro, né? Portanto, para x igual a 6, a sentença torna-se de fato verdadeira, ok? A segunda aqui, verificar para x igual a 5, se a sentença a seguir é verdadeira. Então, 9 vezes x menos 15 menor que 30 é maior que 31, né? Considerando o valor dado para x, substituímos a sentença e efetuamos as expressões numéricas resultantes, né? Então, aonde for x, ele fala aqui, eu vou colocar 5. Então, vai ficar 9 e 5 menos 15 maior que 31. Então, vai ficar 9 e 5, 45 menos 15 dá 30. 30 maior que 31. É um absurdo, né? Ele é menor. Portanto, para x igual a 5, a sentença é falsa, ok? A gente chega no próximo módulo, tá? A gente quer um próximo assunto, tá? Um próximo vídeo, tá? Então, vamos lá para o nosso exercício de aplicação. Opa, acho que eu passei aqui, né? Modo 75, 76, 77, né? Igualdade. Exercício de aplicação. Complete o quadro corretamente com sinal igual ou diferente, indicando se os dois membros de igualdade são ou não equivalentes, né? Gente, equivalentes aí embaixo. Então, temos ainda o primeiro membro. E o segundo membro, né? Então, 2 mais 3, ele é igual ou diferente a 4 menos 1, né? Então, 2 mais 3 é 5 e 4 menos 1 é 3. Então, eles são diferentes. Opa! Caneta. São diferentes, né? 3 vezes 12, 4 vezes 9, né? 3 vezes 12 é 36, gente. E 4 vezes 9 é 36. Então, eles são iguais. Tá? 80 menos 15 vai dar aí 65, né? E 60 mais 15 vai dar 75. Então, eles são diferentes. Né? 40 dividido por 5, a gente dá 8, né? E 24 dividido por 3 dá 8 também. Então, eles são iguais. Ok? 7, 12 mais 7 dá 19, né? E 13 mais 6 também vai dar 19. Então, eles são iguais. Então, eu vou ter diferente, igual, diferente, igual, igual. Ok? Então, aí... A resposta é da tabela, né? Só tá pegando a tabelinha aí que ele tá dando pra nós. Ok? Continuando, né? Temos aí a questão número 2, que diz o seguinte. Em relação às propriedades da igualdade demonstrada no texto teórico, deu um exemplo numérico sobre a propriedade simétrica, né? Então, a letra A, a propriedade simétrica. Então, a propriedade simétrica, eu posso colocar aqui 8 mais 5 é igual a 13 ou 13 é igual a 8 mais 5, né? Simétrica, ok? Transitiva, né? Transitiva. Então, a transitiva, eu posso colocar aqui, é 1 mais 1 é igual a 2. ou, né, é... Ou, né, eu posso fazer assim, 2 é igual a 0 mais 2, né? Porque então, é a chamada aí de transitiva. Então, eu posso dizer que 1 mais 1 é igual a 0 mais 2. Tudo bem? Então, essa parte aí é transitiva. Depois tem uma reflexiva, né? Reflexiva pode ser qualquer número, né? Então, eu vou colocar aí 20 igual a 20, né? Pode ser qualquer número, tá, gente? 15 igual a 15, 10 igual a 10, eu peguei 20 igual a 20. 3. Explique de forma clara e objetiva como é o princípio de funcionamento de uma balança de dois pratos, né? Escrevendo também um exemplo que ilustre o seu uso. Aí, eu botei com a resposta aqui, gente, né? Ela compara duas massas por meio de um equilíbrio. Caso os dois pratos estejam alinhados, a massa presente neles será equivalente, né? Como exemplo, se houver um peso de metal de 2 kg em um prato, né? E tomate no outro mantendo equilíbrio, saberemos que há 2 kg de tomate nesse prato, né? Um exemplo aí, ok? Então, essa é a resposta aí da questão número 3. Próxima questão. É a questão número 4, né? A questão número 4 é o seguinte, ó. Considera a sentença, a seguinte sentença, né? 4 vezes 2 mais 2 é igual a 5 vezes 3 menos 5. Sobre ela, identifique a expressão do primeiro membro. É que tá antes, né? 4 vezes 2 mais 2. A expressão do segundo membro. 5 vezes 3 menos 5. Que tá depois da igualdade, né? Aí, temos aqui, né? 5. Identifique cada sentença indicada no quadro como sentença aberta ou fechada, né? Então, quando tem letra, é fechada. Quando não tem letra, desculpa. É fechada. Quando tem letra, é aberta. Então, a primeira linha não tem letra, é fechada. A segunda linha tem letra, então, é aberta. Depois, temos a outra ali que não tem letra, é fechada. Depois, temos a outra que tem letra aberta. Depois, temos a outra aqui que tem letra aberta também. Não tem letra, é fechada. E não tem letra também, fechada. Ok? Então, a resposta aí, na próxima questão, né? Então, fica fechada, aberta, fechada, né? Aberta, aberta, fechada, fechada. Ok? 6. As propriedades sobre igualdade reflexiva, simétrica e transitiva podem ser aplicadas em situações diversas, podendo ou não ser confirmadas, né? Como exemplo, leia a contenção cada situação seguinte, respondendo o que se pede. Letra A. Caio é amigo de Roberto e Roberto é amigo de Pedro. É correto aplicarmos aqui a propriedade transitiva e afirmarmos com certeza que Caio é amigo de Pedro? Explica sua resposta, né? Então, ficou assim, gente. Esse caso pode se tratar de amizade. Não se pode afirmar com certeza que Caio e Pedro sejam amigos. Talvez nem se conheçam, né? Ok? Então, a resposta aí é da letra A. Letra B. Marina, Beatriz e Carla estudam em um mesmo colégio. Marina é da mesma sala que Beatriz. E Beatriz é da mesma sala que Carla. Nesse caso, podemos afirmar de forma correta que Marina e Carla são da mesma sala, né? Então, a mesma coisa. Então, nesse caso, como se trata de um espaço físico, Sala, que é a propriedade transitiva, Marina e Carla são da mesma sala. Tudo bem? A resposta aí é da número 6. Letra B. Na número 7, temos aí, gente. Em relação à sentença dada, complete a frase com a expressão correta em cada coluna, né? Então, temos aí 3x mais 9 igual a 2x mais 12. Nessa igualdade, a expressão do primeiro membro é 3x mais 2x mais 9. E a expressão do segundo membro é 2x mais 12. Ok? Então, bem simples aí a resposta da número 7, né? Ok? Na número 8, temos aí, em relação à sentença dada, complete a frase corretamente, indicando o primeiro membro ou o segundo membro em cada coluna, né? Então, nessa igualdade, a expressão 10 menos x está escrita no primeiro membro. Primeiro membro. Tá? E a expressão 14 menos 6x está no segundo membro. Segundo membro. Ok? Continuando, né? Vamos lá para a questão número 9. Bom, gente. Na questão número 9, é o seguinte. Em relação à sentença dada a seguir, verifique quais são verdadeiras e quais são falsas, né? Então, a gente tem que aí resolver, né? Então, 36 dividido por 4, fazendo direto, tá, gente? 36 dividido por 4 é 9. Menos a quadrada de 25 é 5, igual a 4. 9 menos 5 é 4, que é igual a 4, né? Então, é verdadeira. Vamos botar só o V de verdadeira, ok, gente? Letra B. Aqui, ó, 0,3 menos 3 décimo, gente, é 0,3. É igual a 0. Então, 0,3 menos 0,3 é 0. É igual a 0. Então, verdadeiro. Na letra C, temos aí 3 elevado a 1 vezes 3 elevado ao cubo, né? Então, multiplicação de mesma base. Repete a base e soma os expoentes, né? Ok? Então, repete a base. 1 mais 3, 4. É igual a 9 ao quadrado, tá? Então, veja só, gente. Veja que o 9, o 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3, né? É a mesma coisa que 3 vezes 3. Então, eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso fazer assim. É 3 à quarta, né? O 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3, né? Então, 3 vezes 3 elevado ao quadrado. Então, 3 vezes a quarta é igual, né? 3 vezes 3 é 9, né? Ok? Então, 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Ok? 3 vezes a quadrada elevado ao quadrado. Então, vai ficar 3 à quarta é igual, potência de potência, repete a base, 2 vezes 2, 4. Então, 3 à quarta é igual a 3 à quarta, né? Então, é verdadeira. O professor, dá para fazer de outra forma? Fiz de outra forma, né? Dá assim, gente, ó. Então, repete a base e soma os expoentes. Que é igual 9 ao quadrado, né? Então, 3, vai ficar, repete a base, 3, 1 mais 3, 4, é igual a 9 ao quadrado. 3 à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, e 9 é 9 vezes 9. Então, 3 vezes 3 é 9, vezes 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 9 é 81. 9 vezes 9 é 81, é igual a 81. Então, é verdadeiro também, tá? Então, pode fazer dessas duas formas. Tudo bem? Então, eu fiz de duas formas aqui diferentes. Tá? Toda a 2 está correta, se você fizer. Tá? Na letra D, então, 3 elevado ao cubo, gente, é 27. Menos 5 ao quadrado, né? É 25. Igual 12 elevado a 0. Então, 27 menos 25 é 2, ok? E 12 elevado a 0 é 1, né? Então, isso aqui é falso. 2 é diferente de 1, tá bom? Letra E. Temos aí 1 sétimo mais raiz quadrada de 36 é 6. Repete 7. Igual a 1. Na soma de frações de mesmo denominador, eu vou repetir o denominador e somar o numerador. 1 mais 6, 7. Igual a 1. 7 dividido por 7 é 1. É igual a 1. Então, é verdadeiro, ok? Na letra F. Na letra F, gente, a gente vai tirar o MMC, né? Entre 9 e 6. MMC entre 9 e 6. Dá pra dividir por 2. Repete 9. Vai dar 3. Dá pra dividir por 3. Que dá 3. Que dá 1. Dá pra dividir por 3. Que dá 1 e 1. Então, o MMC vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado, né? Então, 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 2, 18. Então, o MMC vai ser 18, ok? Então, 18. Né? Ele fala que tudo isso. Eu tô resolvendo só o primeiro membro, tá, gente? Não é pra resolver o segundo membro, não. Então, ele tá dizendo que 4 nonos menos 1 sexto é igual a 1, né? Então, vamos ver. 18 dividido por 9 é 2. 2 vezes 4, 8, né? Então, você divide o denominador por denominador e multiplica com o numerador. 18 dividido por 9 é 2 vezes 4, 8. 18 dividido por 6 é 3. 3 vezes 1 é 3, né? Então, ele fala aí que eu tenho que subtrair, né? Então, eu vou repetir aqui. O denominador, 8 menos 3, 5. Né? É igual a 1. Então, 5, 18 avos. Né? Não é igual a 1, tá, gente? Ele é diferente. Ok? Então, isso aí é falso. Ok? Então, é falso. Beleza? Então, confirmando, né? A F é falso. A letra E é verdadeira. Tá? A letra C é verdadeira. E a letra D é falsa. Tá? A letra A e a letra B são verdadeiras. Ok? Então, vamos lá para a próxima questão. Questão número 10, né? Verifique-se para... Se cada setença aberta a seguir é verdadeira para o valor dado a X. Né? Então, 3X mais 5 é igual a 17. Para X é igual a 4, né? Então, aonde for X, eu vou colocar 4. Então, fica 3 vezes 4 mais 5. É igual a 17. Então, 3 vezes 4 é 12. Mais 5 é igual a 17. 12 mais 5, 17 é igual a 17, né? Ok? Então, ela é verdadeira. Né? Ela é aberta, né? Na 20... Verifique-se, caso ele tenha essa aberta, a seguir é verdadeira, né? Então, é verdadeira. Letra B. Então, vai ficar 20 menos 6. O X é 3. Então, vai ficar 6 vezes 3. Maior que 5. Então, 20 menos 6 vezes 3, 18. Maior que 5, né? Falei 20 maior que 5. Então, 20 menos 18 é 2. Maior que 5. Então, 2 não é maior que 5. Ele é menor. Então, é falso. Ok? Não é verdadeira. É... A questão número 11, né, gente? É o exercício... É o exercício... Proposto, né? O exercício proposto é com vocês, ok? Então, a nossa aula finaliza por aqui. Tudo bem? E até o nosso próximo vídeo. É o exercício... É... 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 Obrigado.